Registros da Polícia Civil mostram que são recuperados mais de 80% dos 400 veículos roubados todo mês em Goiânia. E também que o bandido agora não escolhe nem marca nem região para agir. Ele aposta no momento de distração da vítima. Ladrão de veículo age rápido e o menor vacilo é suficiente para garantir o sucesso da ação criminosa. Esse flagrante é um exemplo. O homem sai tranquilo, distraído do supermercado, falando ao celular. De repente o ladrão surge surpreendendo. Está armado e conta com a ajuda de um comparsa. A vítima, que está com uma mochila, é colocada no chão. A ação dura menos de um minuto. A caminhonete foi levada. Aqui, outro exemplo. Duas pessoas chegam em um carro em uma casa. Demoram demais para entrar. Já foram observadas por três ladrões que estão em outro carro. Esse branco, que chega e o assalto acontece. Mais uma vez, os ladrões levaram ao melhor aproveitando as vítimas distraídas. Demos um pequeno giro pela cidade para tentarmos flagrar possíveis vítimas. Alguém que esteja dando mole para ladrões de veículos. A pessoa que está naquele corola preto ali, é uma presa fácil. Eu vou até ele. Nós estamos no Jardim Goiás. Está parado ali esperando alguém. O motorista está ali. O carro desligado, não sei. O fato é que ele está aqui há um bom tempo. Eu dou a volta no cuatelão e ele continua aqui. Está parado, provavelmente esperando alguém aqui para sair. Olá, amigo. Tudo bem? Tudo jóia? Como é que está o senhor? Passa seu carro, passa seu celular. Isso aqui é um assalto. E aí, rapaz, se fosse verdade isso, hein? É incrível. Você vê que o senhor estava ali. É claro, o direito do senhor está no seu carro, enfim. Parado aqui, provavelmente esperando alguém. Mas é uma presa fácil para bandido. Com certeza. E ao lado do carro do Afonso, já tem aqui outra presa fácil aqui. Tem uma criançada aqui atrás. A senhora está esperando quem? Estou esperando minha tia ali no prédio. E cadê o motorista desse carro? Então, foi ali no prédio. E por que vocês não entraram? Então, é um erro nosso, né? O que tem aí para eu levar, se eu fosse um ladrão? Tem celular? Não. Tem? Ela já falou que tem. Tem. Mas tem o carro, né? Segundo o titular da Delegacia Estadual de Combate ao Furto e Roubo de Veículos, só em Goiânia, são roubados por mês. 400 veículos. Mais de 80% são recuperados. Hoje, a estratégia dos marginais é outra. Não existe mais região onde se rouba mais carros. Qualquer lugar é lugar. Qualquer modelo interessa. Caminhonetes são mais visadas pelo simples fato de serem mais caras. Onde for factível de se encontrar um veículo a ser subtraído, eles vão atuar. Eles saem pela cidade, geralmente em grupos, andando a esmo. E efetivamente, uma vítima que se apresente um pouco mais vulnerável, certamente vai ser eleita por eles para que o veículo seja subtraído. E efetivamente, uma vítima que se apresente um pouco mais carroso,